Hoje eu vim dar mais uma dica de perfume pra você usar no dia a dia e dessa vez é a colônia Humor Transforma. Pra quem gosta de fragrâncias com notas frutais, notas aquosas, com pegada bem refrescante, pra usar principalmente nos dias mais quentes, Humor Transforma é perfeito, porque ele vai trazer aqui limão, vai trazer bergamota, abacaxi, muitas notas frutais, notas aquosas. E quando eu borrifo ele na minha pele, eu sinto logo de cara, pelo menos na minha, isso pode variar de pele pra pele, notas de limão, abacaxi, que são essas notas frutais que já estão lá no topo da fragrância. Eu vou aproximar aqui pra vocês poderem ver embalagem melhor, com mais detalhes, olha. E é uma fragrância unissex, uma fragrância que combina com todo mundo e é muito fácil de agradar. Humor Transforma, ele vai fixar em média de 6, 8 horas na pele, isso também varia muito de pele pra pele, tá? E além disso ele vai trazer toda aquela pegada jovem, alegre, moderna, leve, refrescante, que é muito bom. E para a criação dele foram chamados mais de 80 jovens, junto com Verônica Cato, e aí saiu essa fragrância aqui incrível.